Jornal da Manhã, entrevista. Comentando esses dias, eu encontrei com o Willi Morales, que vai ter a barbearia. A gente tem restaurante, a gente tem lanchonete, duas, né? Agora tem a... como é que é? Santa Janela, do nosso querido Diogo. A janela do Diogo. E a gente passou até aqui no Bandeiras, empresas de suporte. Por exemplo, se der um problema no celular, você está aqui do lado, né? Quer dizer, o Danilo, como eu estava dizendo, é proprietário da Homicel. E a gente não tem o que... que não nos chame a atenção em falar sobre telefonia. A gente estava falando agora de película, né? Exato. Falando de outras coisas. Mas primeiro eu quero saber, por que você veio parar no Bandeiras, na nossa família aqui? Cara, é uma coisa que eu já estava procurando há muito tempo, um espaço seguro para mudar. A gente estava há 21 anos lá no Sorocaba Shopping, né? A empresa familiar começou com meu pai, com minha mãe. E a gente sempre... sempre não, de uns 7 anos para cá, que a gente queria sair de lá por causa de horário. Que era muito... das 10 às 10, a gente estava cansado já desse horário. Só que para a rua, a gente não tem coragem de ir. De ir, não dá, né? É, e também em prédio comercial, você fica muito isolado. Então, a gente não gostava. Então, quando a gente viu a oportunidade daqui, e eu conheci aqui, eu falei, não, é aqui que a gente tem que estar. É muito acolhedor, né? É, exato. A gente tem... eu acho que viram aqui mais de 2 mil pessoas por dia, né? Você vai falar, mas eu vou pôr meu negócio lá, mas vai estar fechado, não tem contato. Não é verdade. Ah, rádio, como é que os entrevistados vão ter dificuldade? Imagina, os entrevistados entram, tem segurança nos carros, que não teriam em um ambiente de rua, né? É, eu queria ir para um lugar seguro, porque meus clientes em si são todos online. Onde eu estiver, eles vão. Ah, também tem isso, né? Tem isso também. E aqui também eu vi a oportunidade de atender o pessoal aqui de dentro, entendeu? Justamente como você falou, se tiver algum problema, já está aqui, já resolve, entendeu? Eu não deixo de falar o seguinte, né? A gente vem para cá, me parece que vale cada centavo do investimento que a gente faz estar aqui. Eles falam, a gente tem empresas, né, como as nossas, que tem um faturamento que não é de uma grande empresa internacional. Aqui tem de tudo, né? Aí o pessoal fala, não, é lá só para a empresa que fatura milhões. Não é, essa é a verdade. Aliás, quem vem para cá é que vai faturar milhões. Ah, aí é a diferença toda, né? Exato, exato. E você sentiu essa diferença? Você tem do público local, também do público externo? Cara, eu achei muito acolhedor aqui. Todo mundo na primeira semana que eu estava, várias pessoas aqui de dentro passaram. Já foram visitar, já foram ver. Já foram visitar, conversar comigo. E o mais engraçado é que eu fiz a questão de perguntar para todo mundo, o que você acha daqui? Para eu também entender, entendeu? E todo mundo fala bem daqui. Não teve uma pessoa que falou, ah, aqui não é. Você sabe que aqui do lado de lá, a gente brinca do lado do Iguatemi, teve festa de lançamento, festa de inauguração. A gente não teve festa nenhuma aqui. Vou reclamar para o João, para o Alexandre, para o Átila. Que colocaram, fizeram temática, todo mundo de chapéu. Ah, gente, aqui ninguém fez festa nenhuma para o nosso módulo aqui. Vamos reclamar uma festa para esse módulo também. E o seguinte, como é que está esse mercado de telefonia nesse momento? A gente, as pessoas ficam normalmente quanto tempo com o celular? Porque eu estava olhando aqui e o meu celular começou a atingir uma vida de bateria de 80% a carga máxima de retenção. Certo. Me parece que esse é o limite, né? Para você pensar em trocar um celular, é como se fosse trocar carro. Não dá para ficar muito tempo. Exato. Para você não perder tanto também, né? A própria Apple, aí como você mostrou, que está 80%, quando chegar a 79% ele já vai aparecer uma mensagem de manutenção. Que a Apple, ela fala que é para você, ó, está na hora de trocar essa bateria. A maioria das pessoas já troca o celular nessa... É isso que eu ia perguntar, né? É. A maioria troca o celular e não troca a bateria. Não. Mas esse celular que você troca a bateria, ele tem um valor de revenda? Tem, tem. Tem. Total. As empresas que estão hoje fazendo, eu não sei se atua no sentido de pegar o celular usado... Pegamos. Ah, você pega o celular usado. Normal, normal. A gente é um pouquinho mais crítico, porque se tiver com muitos problemas, a gente não gosta. Aí já não dá, né? Até porque os meus clientes sabem que... Na garantia que você dá. Exato. E também sabem que o aparelho seminovo que eu vendo é bom. Entendeu? Qual é a aurico? Qual os telefones mais procurados, assim, num ranking de 3 ou com a 5? Qual é que são os... O Xing Ling, que vem da China, tem muita gente com o Xing Ling. Tem, vende também. Vende também. O Xiaomi, né? O Xiaomi. É muito bom, cara. É bom celular? Não é ruim, não. É que eu falo pra todo mundo, se você trabalha com Instagram, eu não aconselho. Eu não aconselho. Mas se você trabalha com Instagram, tem que ser Apple. Porque a qualidade dos vídeos, quando você sobe, fica perfeito. No Xiaomi, não tem isso. Depois de Apple, qual que a gente teria de mais procurada pelas pessoas? Samsung. Samsung. Samsung é... Eles têm uma câmera muito boa. Samsung, né? Todos esses aparelhos têm câmera boa, como eu falei. Todos são muito bons, só que a Apple se diferencia por causa do Instagram mesmo, que a qualidade fica perfeita. Você consegue ver um... Quando você vê um History no Instagram, você vê que um tá muito feinho. Com certeza é... É um Android. É um Android. Ele no celular fica lindo, mas quando você sobe pro History, daí que perde a qualidade. É alguma parceria que eles têm, entendeu? Memória. Como é que fica a questão de memória? Hoje não dá pra ter pouca memória, porque você tem tudo ali, né? Exato. Você tem banco, você tem aplicativo de compra, de saúde, da empresa. Exato. Você tem tudo, quanta coisa. É foto, porque agora você não pega mais a... Você não pega a figura que você pediria em um autógrafo, né? Agora você pede uma celda, né? Mudou o conceito. É, a gente tava até conversando sobre isso antes de entrar aqui, que eu sempre recomendo a todos os clientes que vêm com a gente. Independente da memória que você for pegar de celular, você também pagar a nuvem da Apple. Por quê? Porque hoje em dia a informação é mais importante do que o valor do celular em si. Entendeu? Porque se você não adianta você ter um iPhone 15 Pro Max de 1 terabyte e não pagar a memória, a nuvem, né? Na verdade. Porque se você perder esse aparelho, ou for roubado, ou quebrar, você perde toda a informação. Verdade. Mas se tá na nuvem, você faz um esforço, compra outro e tá tudo lá. Tá sempre tudo a sua informação salva. E hoje é o mais importante a informação, né? Do que o aparelho em si. O que é estufamento da bateria? É quando ela... É estufa. Dá algum problema, é você usar... Isso causa se você usar produtos ruins pra carregar o celular. Carregador ruim, que não é homologado. E esse até é um diferencial da nossa loja. A gente só trabalha com produtos ou original ou homologado. Homologado é que a Anatel permite essas marcas a fazerem produtos que... A Anatel e a própria BNT, né? Isso. A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Exato. Então, ela sabe que aquele carregador que é homologado, ele vai passar a energia correta pra bateria do seu celular. Não vai dar problema. Já os que não são homologados, eles não têm como medir. Isso às vezes passa mais energia, daí isso que vai ocasionar da bateria gastar mais, entendeu? Então, sempre que a gente recomenda é usar produtos ou original ou homologado. Diz o seguinte, as pessoas, a gente até falou sobre isso. O maior motivo de troca realmente é a bateria com menos de 80% para... Isso. Esse é o grande motivo da mudança. É, o pessoal... E também pra se manter atualizado, né? Sempre o pessoal se manter atualizado e trocar. Tanto que eu tava conversando também que o ideal é sempre você trocar de dois em dois pra não perder tanto, né? Então, quem tá no 14, espera o 16. Quem tá no 15, espera o 17, entendeu? E cada vez... Eu lembro na época, na época que a gente comprava o telefone da Apple e vinham todos os acessórios. Agora não vem mais nada. Nada. Daqui a pouco eu falo, daqui a pouco você vai ter que montar o seu próprio iPhone. É, é, é. É que nem você vai hoje... Você tem construção de prédios, você fala, aqui vem com piso, lá não vem. Lá vem com desmontada. Você tem que montar, puta, gastar mais não sei quanto pra deixar o teu apartamento em ordem. É, eles falam que é por causa de... É, é... Por causa do... Meio ambiente. Meio ambiente, exato. Ah, meio ambiente é o curso da gente, que é meio ambiente, né? Exatamente. Mas se você ver, a caixa diminuiu. Então, ou seja, dá pra trazer o dobro nos containers, entendeu? Então eles ganham mais. Se o celular cair na água, tem esse treco aí de pôr no arroz? Como é que funciona o telefone na água? Isso é mito, né? É mito, é mito, é mito. A gente tem assistência também na loja. A gente fala, caiu na água, corre na loja pra gente fazer um banho químico, desoxidar tudo por dentro. Porque o que o arroz vai fazer? Ele vai secar por fora. Mas por dentro... Mas dá pra usar o telefone que caiu na água, bastante encharcou, dá ou é melhor trocar? Depende do caso. Cada casa é um caso. Cada casa é um caso. Não tem como falar, dá pra usar ou não dá. Porque tem clientes que chega que a gente consegue salvar e fica perfeito. O que que tem de mito e verdade nessa área de telefonia? Vamos lá, algumas coisas. Nós falamos dessa história do arroz, né? O que que tem... Ah, o telefone celular, a companhia ouve o que eu tô falando e daqui a pouco começa a aparecer aquilo que eu tô falando. Eu acho que tem pesquisa, quando você faz pesquisa, no Mercado Livre, por exemplo, querendo comprar alguma coisa, aí vem, daí não tem o Instagram, aparece em tudo que é teu, né? É isso que eu queria saber também, porque é engraçado. Tudo que a gente fala, aparece, né? Eu acho muito engraçado isso, mas não tem nada falado das empresas que se fale. É, porque eles falam até que as TVs também têm isso. Mas eu acho que é um mito, né? Agora a gente tá fazendo o seguinte também, né? Telefone celular fica na vida, manhã, tarde e noite. Aí a gente tem até, na Apple, você tem o tempo que você gastou em cada aplicativo, cara, é uma maluquice. Você fica até com medo quando vê o relatório da semana. Você fala, nossa, eu perdi todo esse tempo olhando em rede social, meu Deus do céu. Como é que pode fazer, né? É porque hoje a nossa vida tá no celular, né? É isso que até, por isso que eu falei de você pagar a nuvem da Apple. Tudo nosso tá lá, entendeu? E assim, se a gente fica sem celular, a gente fica doido. Não tem como. Já sem carro a gente consegue viver. Vive, mas sem celular não. Tem Uber, mas sem celular não. Então todo mundo fica, a informação que tá aqui é valiosa. Todas as idades? Todas as idades. Tem gente que é super antenado, né? Tem velhinho que é uma graça. Eu já vou ficar velhinho, mas não mexo. Nossa, eu sou um terror. É porque é uma forma da gente se conectar no mundo todo, né? Hoje em dia não tem mais um delay de esperar chegar uma carta. Hoje em dia a gente liga, conversa e parece que a gente tá muito próximo das pessoas, né? Por mais que esteja do outro lado do mundo, a gente tá muito próximo, né? Nesse seu setor, nesse teu empreendimento aqui dentro do Bandeiras, né? Que é a HomeSell. O que você falaria, assim, alguma coisa que fosse imperdível, que não dá pra deixar de falar? Na questão de... Ou duas. Comprar, celular, qualquer coisa que você achar. A gente tava falando de película, né? Não dá pra viver mais sem película. É, cara, o nosso diferencial mesmo é os acessórios premium que a gente trabalha. Hoje é muito necessário. Vou passar lá hoje. É, hoje é muito necessário porque, como eu falei, tudo tá aqui. Então se você usar uma capa ruim, uma película ruim, pode te deixar na mão o celular. A gente não pode ficar sem o celular, entendeu? Hoje eu não... Se meu celular cai aqui, eu não me preocupo mais. A maioria das pessoas que não usam equipamento, proteção boa no celular, fica desesperada quando cai o celular, né? Sim, sim. Então você usando uma... Investir, eu falo. Você compra uma Ferrari, não pode colocar etanol. Entendeu? Você tem que colocar os acessórios que vai proteger o seu aparelho. Isso que vai fazer ele ter uma vida melhor e com mais qualidade. Exato, exato. Vai proteger o seu aparelho. Você gasta uma vez só, entendeu? Eu vou dizer o seguinte, às vezes a gente tá durante o dia com o celular, ele gastou a bateria na ordem de 50, 60, ainda tem 40. E muito provavelmente você ficasse com essa bateria até o final do dia. A gente vai lá e carrega. Não é legal, né, essa história de carregar no meio. A gente aqui não quer ficar sem, né? Cara, antigamente as baterias não podiam fazer isso. Agora... Muito boa as baterias dos celulares. Elas não estão viciando tão rápido. Tá. Mas o que eu aconselho nesse caso é sempre uma pessoa ter... As pessoas têm até o que você tá vendo aqui, ó. É uma bateria externa. Eu sempre... Eu não gosto muito desse treco aí, né? Mas é bom pra... Sabe por quê? Ele é bom, mas você não pode pôr no bolso, né? Porque ele solta, né? Não, não. Esses aqui novos são bem... Bem presos, ó. São bem presos mesmo. Mostra na câmera, mostra. Onde que é a câmera aqui? Na sua frente, aqui, ó. Aqui, aí. Prende bem, tá vendo? Mas não se solta, gente, a propaganda dele vai fazer ficar terrível, né? Não, ele prende bastante. E é o que eu falo. Não é pra você também ficar carregando o tempo todo. Isso aqui eu falo que é pra emergência. Justamente pra você não ficar... Vai ficar mais tempo fora de casa e... Tá na dúvida se vai dar ou não vai, né? Exato. Daí você só liga na hora que estiver acabando pra você não ficar na mão, entendeu? Obrigado pela consultoria. Não, quem precisar pode passar lá. Eu acho que essa é a história legal, né? Você tá aqui, a gente tá aqui. Esse network que a gente tem no Bandeiras. Elujar sempre a nossa casa, né? A gente acaba sendo uma família. Como famílias a gente briga. A gente fica de bem, porque família a gente não fica brigado, né? Um gosta do Lula, outro gosta do Bolsonaro. Mas a gente resolve todo o problema e fica todo mundo muito bem, né? Esse que eu acho que é o grande diferencial que nós temos aqui. Que você faça sucesso e aí em breve... Hoje mesmo, você sabe que eu tenho uma mania... Eu gosto de fone com fio, gente. No celular. Tem? Eu tenho. Bluetooth, tudo. É fone. Mas eu gosto do fone. Vamos ver se a gente encontra um fone de ouvido. Legal, legal. Quero sucesso pra você. Parabéns pela sua história de ser, na verdade, um consultor. Eu acho que esse é o diferencial. A gente não procura mais compra do celular. Exato. A gente quer diálogo, a gente quer experiência. Exato. A gente quer... Esse é o nosso diferencial até. A gente não é a loja que mais vende, mas os nossos clientes, eles... Tentar aquela que melhor vende, né? Eu sou o que dou um atendimento legal. Atendimento, dou as dicas melhor pra cada cliente, entendeu? Porque cada cliente é de um jeito. Cada cliente precisa de um produto específico. E essa é a nossa diferença. Legal. Parabéns. Obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Bandeira. Já tá fazendo um baita sucesso. E que a gente continue fazendo essa família crescer, multiplicar. Amém. Que é bom pra nossa cidade, bom pra nossa região. E é legal a gente poder ter... Sempre quem presta serviço...